Eu aprendi bastante para quem entrou aqui e não sabia nada. Estou conhecendo bastante sobre os dedos, Photoshop, que eu sabia assim, ah, Photoshop quem sabe fazer? Isso era bem legal, mas eu não tinha nenhum conhecimento. O InDesign, que eu não sabia que existia, então eu aprendi bastante. Surgeu a oportunidade, me inscrevi, pleiteei bastante, insisti. Só pelo fato de você ter um curso, que é o técnico, você já consegue indicação dentro de uma empresa, já depois de formado, já é mérito singular. Tem muito curso pago que não tem a mesma estrutura que teve aqui. Eu achei a grade muito legal, a professora muito bacana. A gente aprendeu muita coisa em pouquíssimo tempo. Eu achei bem organizadinho. Foi animador cada dia, assim, o que a professora passou, a forma como ela colocou. Eu acho que foi muito bem dividido. A gente conseguiu dar uma base em todos os softwares muito bem, assim. Eu curti demais. Eu conheci o curso através de um professor da faculdade. Ele jogou no grupo, e tanto eu como mais alguns outros se interessaram. Fiz curso de webdesign anteriormente. Então eu achei que seria muito interessante ligar as duas áreas, né? Tanto de design gráfico quanto webdesign. E como eu fiz de webdesign, me interessei bastante. E o vídeo de design gráfico gostei mais ainda.